Esse foi o último vídeo gravado aqui em casa com a escrita Mãe, a Rosa dos Estados Unidos. Queremos agradecer, a palavra é gratidão por tudo que ela tem feito por nós e por ter adotado a gente aqui como família dela também. E por esse amor incrível que Deus proporcionou nos nossos corações. Foi uma satisfação imensa receber você dos Estados Unidos aqui no Brasil. Gente, a gente já está aqui no aeroporto, já fizemos tickets, que nem a Rosa chama, como é? Tickets. Tickets. É, os tickets, né? E... Tickets. E pagamos um dinheirão só para pagar até minha mala, em vez de pagar só o excesso de roupas. Ou os perfumes que eu tenho lá. Isso, né? Mas deu tudo certo. Sempre dá um moidinho aqui, gente. Por isso que a gente veio bem com antecedência. Nós veio com três horas de antecedência, né? O volto é marcado para 4h20, né? Aí a gente veio com bastante antecedência, porque sempre tem esses moidinhos assim, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A moça vai vir buscar a Rosa agora três horas para subir para o portão, para o avião, né Rosa? É. Tá tranquila? Fique tranquila. Não sei a perre, não, que deu tudo certo. Eu tô tranquila. A Rosa é igual eu, super ansiosa. E eu também sou, então eu tenho que manter bem a calma para deixar ela calma. E minha cabeça estava explodindo, porque eu estava super preocupada. Eu tô calma, mas eu tô revoltada com o Brasil, porque o Brasil vai começar a vender só coisas exportadas. Dos outros países. E ainda por cima não troca dólar aqui, tem que ir lá para baixo. E ainda cobra as malas da gente. E cobraram em dólar ainda mais? Em dólar. Penderam dólar, mas quiserem em reais. Oh, meu Deus. Uma mala, pagar a mala e depois o excesso. Foi 60 dólares só de excesso. Só de excesso foi 60 dólares e a mala foi 100 dólares. Estados Unidos tem isso, não? Quase mil reais no total de tudo, né? Meu Jesus. E eu tentando manter a calma, gente. Não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E essa pensada tinha dinheiro ou não? Isso ninguém tinha. Como é que ia fazer? Tinha que tudo mudou a parola para baixo. Onde a gente pega as malas? Mas, graças a Deus, já... Tá rindo, né? Tudo certo. Tá rindo? Fiquei nervoso que aquele homem está demorando tanto tempo. E a mulher só me telefona, não, não, não. Aqui é um pouquinho, demora um pouco, gente. Porque muita gente está lotado hoje. Lotado, lotado. Mas, é... Eu queria que a Rosa já estava pensando que ela ia voltar, já estava feliz, já. Olha, você disse para o Luiz que ia fazer tudo para mim não ir, né? Depois, se desse errado, o Luiz ia achar que tinha sido eu. Ele ia dizer, ela é safada. Foi aquela menina. Mas, gente, é isso, né? Respondendo também algumas perguntas de algumas pessoas que estão super curiosas aí da Rosa. Rosa, como tem um tempinho, fale aí para o pessoal se você... O pessoal pergunta se você é brasileira e se você tem parentes aqui no Brasil. Eu tenho parentes no Brasil, em São Paulo, e outros lugares do país também, mas mais em São Paulo. E eu nasci nos Açores, em Portugal, no Remédios da Bretanha, e fui criada no Brasil. Fui pequenininha para o Brasil. Só eu sou mais brasileira do que portuguesa. Agora eu sou mais americana, né? Isso, gente, então. Ela não é brasileira, ela é portuguesa, veio morar no Brasil, trabalhou aqui no Brasil, em São Paulo, não foi? No Brás. Tem parentes lá, né? Tenho. Tem parentes lá, mas no Nordeste aqui é a primeira vez que ela vem. Tem essa família aqui, ó. Isso, agora tem nós, agora, aqui no Nordeste como família, né? E ela tem filhos, o pessoal perguntou se você tem filhos. Dois filhos, dois netos, duas noras, marido. E o que te fez, Rosa? E mãe. Você era de lá e veio pequenininha para o Brasil. Sim. O que te fez ir para lá, para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos? Foi meu pai, quis vir para cá, para melhorar a vida. E em dois anos eles melhoraram a vida. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. No Brasil também, a gente já estava bem, a gente não precisava nem viajar mais. Sim. Mas meu pai resolveu ir para dar um futuro para meus irmãos ou para a gente, né? Uhum. Aí depois, depois de nove meses eu voltei outra vez para o Brasil e casei, tive nove meses aqui só de férias e depois eu voltei para os Estados Unidos e estou até hoje há 46 anos. 46 anos, gente, nos Estados Unidos e país de primeiro mundo, né, gente? Nem se compara, né? Eu acho que é o sonho de muita gente morar lá nos Estados Unidos. Ganhar trindim. Ganhar bem lá, né? Não tem tanto imposto, né? Como aqui no Brasil tem muitos impostos. Então lá as coisas é totalmente diferente. É outra vida, é outro mundo. Na verdade é outro mundo, né? E... Por exemplo, o que vocês fazem de compras aqui? E lá a gente faz compras com muito menos e muito mais coisas. Isso mesmo, porque aqui é muito imposto, essas coisas, né? É assim. Mas, e está tranquila agora? Sossegou? Ah, estou tentando calmar. Está feliz? Está com saudade já do pessoal de lá? Estou. Estou com saudade de lá, mas eu também estou com saudade daqui, né, Miriam? É, eu vou ficar com saudade. E não esquece de mandar um beijo para o teu pai, para a tua mãe, para a família toda, para as crianças todas. Tá bom. E todos que me acolheram bem, né? Oxi. É o microfone. E todos que me acolheram bem. Isso mesmo, gente. Então eu vou... A Rosa vai embarcar daqui a pouco, né? Embarcar, né? Que chama ela. É, embarcar. E a gente vai ficar esperando aqui ela. Embarcar. Mas se vocês quiserem ir... Não. Que Deus abençoe cada um de vocês, o pessoal que está curtindo, está comentando aí muito. Eu espero que tenha respondido algumas. Não deu tempo fazer o vídeo da história completa que eu falei. Mas eu vou fazer uma live com ela e eu conto a minha vida toda. Vamos fazer uma live respondendo bastante perguntas e agora esperar a Rosa voltar de novo, porque eu já estou morrendo de saudade. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.